Olá, tudo bem? Meu nome é o Paulo Rodrigues, sou seu quiroprata favorito! Estamos com uma supervisita aqui hoje do nosso amigo... Rubens! Fala o que está acontecendo ali. O que está acontecendo? Bom, eu faço academia já há um ano, estou com uma dor na lombar e o nosso amigo aqui vai dar uma destravada na lombar. Muito bom, você pega pesado, não pega? Um pouco. O leg press você pega pesado também? Leg press, 180 quilos. É, tá bom. Então, deita aquele bairro para cima, vamos fazer uns testes aqui. Vou levantar a sua perda, você vai falar se sente alguma coisa aqui embaixo. Doeu lá atrás? Não. Não, não é só um pouquinho do encurtamento aqui, né? A outra... Essa é bem flexível, hein, cara? Pode filmar também de boa. Está com o nome dela? É, Miriane. Miriane, pode filmar. Já está filmando. Aqui ó, que incomoda, né? Incomoda. Bem aqui ó. Vai aí para baixo. Solta. Você está com a perna mais curta, viu? Aqui ó. Aqui ó. A esquerda mais curta. Mais de um centinho, tu viu? Tá. Alinhado. É alinhado. Por isso você está sentindo dor na lombar, né? Esse quadril veio para cá e fez isso. Está escrito mais alto. Vou pôr minha mão aqui. Você vai levantar essa perna e esticar no máximo se puder. Levanta. No máximo se puder. A outra. A minha já começou a estalar aqui já. Abaixa. Comoda? Comoda. E aqui? Um pouco. Mais do lado esquerdo, né? Mais. E as costas, a lombar dela é forte, viu? Já pegou muito peso nas costas? Um pouco. Um pouco. Bochila pesada. Aqui com a bola? Não. Aí com a bola do seu. Aqui né? Aqui né? Aqui né? Aqui ó. Aqui ó. Tá certa. Aqui ó. 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 Para cá, com a roupa. Tem que ser de lado, né? Isso. Uma tocadinha. Está fazendo isso. Não é mais para cá. Como é que tem isso? Aí. Ele bem. Sobra. Yes! Sentiu? Barriga para baixo. Essa foi boa, viu? Você está precisando, viu? Você já percebeu o que eu pratici antes? Não. Primeira vez. Que bom. Muito bom. Já alinhou. Olha que você viu. O homem está alinhado. Está alinhado e balanceado. Vamos lá, então. Puxa o ar. Salve. 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 Muito bom, cara. O pai estava precisando disso, hein? Estava, cara. Você vai render mais nos treinos. Na sua profissão. Barriga para cima. O que você vai treinar agora? Mais tarde. Aí você me fala depois do treino. Tá. Você está doendo bem? Doendo a 100 horas por dia. Tá. Deixa eu ver como está aqui o negócio. Eu vou empurrar essa perna para baixo e você segura, tá? Segura. Você deu, né? De novo. Segura. Você viu aí? Tem uma música aqui que não está funcionando bem, viu? Levanta aí essa perna. Isso aí tem força nas pernas. Mas você vê que... Você não conseguiu segurar. Resiste. Esse é a miró. A direita, né? É. Vira para cá de lado. Vamos lá. Você faz alongamento? Tô. Um pouco. Fica assim. E mais para cá. Aí. Aí. Posso soltar aqui embaixo. Descura. Descura a perna embaixo. Isso. Posso soltar aqui, ó. Vamos lá. Tem muita gente que é grande igual você. Tá sofrendo. Bruna lombar. Vem aqui. E mais para frente. Isso. Vou tentar botar com isso aqui. Daí para cima. Só. Já foi muito mais. Isso. Parece muito ruim, né? Isso é legal, né? E aí. Vamos lá. E aí. Respira, software. E aí. Então agora eu vou fazer o seguinte. Claro. Põe pausa. Vai lá então. Sim. Estica a perna, você vê. Estica. Levanta. Estica. Olha só. Resiste. Já responde. Percebeu? Resiste. Responde. Muito bom. Putinha esse aqui pelo quadro. Aqui. Atraindo o pescoço. Não é grande, cara. Vou fazer isso aqui. Isso. Vamos fazer o seguinte. Aí. Pega ele aqui. Puxa o ar. Soca. Soca. Louco. Rapaz. Relaxante. Cara. Esse aqui. Você vai ver tanto que você vai ter mais força nos durascos. Viu, Clevo? Clevo. Quando for grande assim. Aliás. Você faz assim. Já. Já trava ele aqui. Está vendo? Solta. Solta o ombro agora. Solta. Puxa o ar. Solta. Muito bom. Abaixa os braços. Aqui, né? Solta a cabeça. Solta a cabeça. Põe a mão em cima da barriga. Solta. Solta. Olha a saltinha. Caramba. Vai um pouquinho para baixo. Levanta a cabeça. Bate. Põe a mão em cima da barriga. Solta a cabeça. Está pegando o gogalão, né? Good bye, Paulo. Good bye. Good bye. Good bye. Inspira. Solta a cabeça. Barriga para baixo. Good bye. Esqueça aqui. Que é a professora. Acho que ela já morreu. Veja a malidade. Está mais baixo. Percebe? E agora? Passou a dor? Passou. Rapaz. Eu vou pôr minha mão. Você vai levantar essa... Essa é a dificuldade, né? É. Levanta. Esticado. Levanta, levanta, levanta. Aí, ó. Levanta, dá uma mexida. Fica, fica. O que você achou? Rapaz. É o melhor de Goiânia. Aaaaah. Tá diferente? Tá. Tá bem melhor, né? Tá, né? Depois você me fala no treino como que foi. Você vai ver uma diferença muito grande. Se você estiver sofrendo, faça como ele. Clique no link na descrição. Vai ser um prazer poder te ajudar. Abraço. E aí, ó. Tchau, tchau. Tchau, tchau.